A CIDADE DE ORIXIMINÁ Nós estamos aqui na cidade de Manaus, no porto de Manaus. Esse porto aqui chama Balsa Amarela. Nós vamos fazer uma viagem pro interior do Pará. Nós vamos pra cidade de Oriximiná. Nós vamos nesse barco aqui, nesse navio. Cidade de Oriximiná 3. Lindo navio esse. Daqui a pouco nós estamos partindo pra cidade de Oriximiná, no Pará. Vamos viajar nesse navio aí, ó. Vamos lá. 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 navio motor cidade de oriximiná 3 nós estamos aqui na balsa amarela que é o porto aqui também outro corpo de embarque desembarque de passageiros mercadorias e vão para os interiores aí do pará do amazonas lindo navio esse daí ó cidade de oriximiná 3 bora viajar